E tem um economista que calculou quanta área a gente precisaria se tudo virasse orgânico. Se a partir de amanhã tudo virasse orgânico, o mundo todo, quanto mais área o mundo precisaria de plantio. E ele concluiu que daria uma América do Sul a mais. Imagina a gente ter que devastar, ocupar uma área equivalente à América do Sul. Então, as pessoas precisam entender isso. Tem aí toda uma campanha um tanto anticapitalista com relação a brotóxicos. A gente que não está, na verdade, pensando em alimentos, mas numa bandeira ideológica, numa bandeira de socialismo, de comunismo. E quando no Brasil, na verdade, até o Jornal Nacional já falou sobre isso de forma errada. Ele duvidou de uma estatística que estava certa, que o Brasil é o 42º, se não me engano, país que mais utiliza agrotóxicos. E muita gente fala, ah não, mas causa mal, é ruim para a saúde. Isso você está cansado de falar, é claro que faz mal, mas se for usado como qualquer remédio, se for usado na dose certa, não faz. E uma prova disso, para mim, a que eu mais gosto de citar, é o Japão. O Japão usa dois terços de todo da quantidade total de agrotóxicos do Brasil. Só que ele tem uma área de plantio 20 vezes menor que a brasileira, imagina. E isso não impede que o Japão tenha a maior expectativa de vida do mundo, muito maior que a brasileira. Na verdade, diversos países com alta expectativa de vida, Holanda, Israel, Japão, são países também com alto consumo de agrotóxicos. Porque, na verdade, quem consome agrotóxicos, geralmente, é a pessoa que está com um bom nível de vida. É um país que está aí com riqueza, com tecnologia, com ciência. Então, as coisas estão relacionadas.